A vida é muito boa pra se perder Haja certo pra não se arrepender A vida te ensina e você não está nem aí Só dá valor quando um parceiro seu cair Aí já era, você é o próximo Come farelos porque anda com os porcos Eu te avisei e não quis me escutar O crime é necessidade e não há fama E aí Maquiavelico, essa é pra ti Tu tá na corda bamba Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama A vida é muito boa pra se perder Haja certo pra não se arrepender A vida te ensina e você não está nem aí Só dá valor quando um parceiro seu cair Aí já era, você é o próximo Come farelos porque anda com os porcos Nós te avisamos, não quis nos escutar O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, tá na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade Preste atenção àqueles que te rodeiam Prove ao contrário a todos que te rodeiam Eu fiz essa letra contando a sua história Peixe e pivete juntos guardo na memória Só peço a você que não arraste a sua família Não podem pagar pelo erro de sua vida Afinal, sua mãe seu pai te ama Pode crer A necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama A vida é muito boa pra se perder Haja certo pra não se arrepender A vida te ensina, você não está nem aí Só dá valor pra não ser o seu pai Aí já era, você é o próximo Come parelos porque anda com porcos Eu te avisei, você não quis me escutar O crime é necessidade e não há fama Na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Preste atenção àqueles que te rodeiam Trove ao contrário a todos que te odeiam Eu fiz essa letra contando a sua história Peixe e pivete juntos guardo na memória Só peço a você que não arraste a sua família Não podem pagar pelo erro de sua vida Afinal, sua mãe, seu pai te ama O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Tá na corda bamba, na corda bamba O crime é necessidade e não há fama Vamos passar o seró